Na D teve estreia do Tricolor, quem faz, quem traz os destaques aqui é o repórter Tricolorido. Boa noite, Cabral. Boa noite, boa noite, Oliveira, boa noite, um grande abraço, os amigos do Bola na Rede, CSE estreia com empate na Série D do Campeonato Brasileiro e mais três atletas se apresentam para reforçar o elenco nesta temporada. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Bola na Rede. É, e destaque também que trovão desmancha a transmissão. Até rimou. Trovão desmancha, acaba com a transmissão, pois é, ontem infelizmente, devido a falta de energia, nos estúdios a Sampaio, aliás, não foi só nos estúdios, foi em toda a cidade de Palmeira dos Índios, a falta de energia devido a chuvas fortes, raios, trovões que aconteceram ontem, só transmitimos o primeiro tempo do jogo do CSE. Mas, eh, o torcedor entende, né? Nós távamos fazendo trabalho, infelizmente isso acontece, né? Não é, não é a primeira vez, nem vai ser a última também, mas o importante é que nós, eh, tentamos aí, sempre vamos estar junto aí com o nosso tricolor, nessa marcha aí, na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora, vamos falar do tricolor, Série D em destaque. Um empate com sabor de vitória, porque foi fora de casa e o time jogou bem, Cabral. Pois é, exatamente isso, né? Ouvimos, eh, acompanhamos a reapresentação dos atletas no estádio Juga Sampaio hoje e o clima é esse mesmo, viu, Oliveira? É clima de, considerado de vitória, até porque o CSE é jogando fora de casa, com a equipe difícil, que é a equipe da Juazeirense, apesar do CSE ter tido oportunidade até de vencer o jogo, de sair vencedor da partida, mas, eh, pode se considerar um empate, sim, um excelente resultado pra quem estreou, pra quem estreou fora de casa. Jogo que aconteceu no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, na Bahia, Juazeirense, CSE, jogo válido pela primeira rodada do grupo D do campeonato, eh, melhor, primeira rodada do grupo A4 da série D do campeonato brasileiro. Juazeirense que jogou em casa e empatou com o Calaça, o Dadinho, Eduardo, Wendel, Daniel, depois o Érico Júnior, o Vaguinho, depois o Guilherme, o Deizinho, depois o Anissete, o Patrick, o Nildo, depois o Talisson, o Clebson, o Ian, depois o Tauan, foi a equipe do técnico Barbosinha. Já a equipe da, voltando a equipe do, da Juazeirense, eh, o Dadinha foi que o autor do gol, o gol do empate da equipe do Juazeirense. Já pela equipe do CSE, que jogou e empatou com o Alex, o Lima, o Erivelton, Salazar e Anderson, o Amaral, Adrian, Marcos Antônio, depois o Jean Carlos, o Juliano, depois o Isaldo, o Matheus Regis, o Charles, depois o Bruno Rafael ou Bruno Tesouro, como é conhecido no futebol. Charles foi o autor do primeiro gol do CSE na série D do campeonato brasileiro, eh, na estreia do tricolor, a equipe comandada pelo técnico Alisson Dantas. Jogo que teve arbitragem principal do paraibano Tiago Ramos de Oliveira, auxiliado pelos baianos, Ledes José Coutinho Neto, foi assistente um e o assistente dois, Wesley Silva Santos, o quarto árbitro, Josué Reis de Jesus, também baiano. Próximo compromisso do CSE contra a equipe da do Jacuipense, dia vinte e três, próximo sábado, às dezesseis horas, no estádio Juca Sampaio, jogo válido pela segunda rodada do grupo A quatro do campeonato brasileiro da série D. E, curioso, renda e público no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Público pagante, cento e um, cento e um pagantes. Público não pagante, dezenove, total cento e vinte, foi o público total no estádio Adalto Moraes para Juazeiro um, CSE um, pra uma renda de dois mil e vinte reais, foi a renda ontem, na estreia de Juazeiro e CSE no Adalto Moraes, esperamos que sábado seja diferente. Será daqui nesses dezenove não pagante, tá incluído aí o prefeito aqui de Palmeira? É, rapaz, é, foi complicado, né? A renda complicada, público muito, mas inesperado, que aconteceu ontem no estádio Adalto de Moraes, muita quentura, temperatura altíssima, né? Informação que que nos passaram, que realmente é igual a a nossa região, né? Idêntica a nossa região, mas enfim, esperamos que no próximo sábado seja diferente o público, inclusive nós conversamos hoje na reapresentação com o técnico Alisson Dantas, mais três atletas que estavam sendo aguardados eh no Juca Sampaio, né? Nós tínhamos anunciado desde a semana passada, eh o goleiro Jefferson já chegou, já se apresentou, treinou na tarde de hoje, fala conosco hoje ou amanhã, porque tem muita gente pra falar, então técnico Alisson Dantas vai fazer uma avaliação da partida, o goleiro Jefferson já chegou, se apresentou, já treinou também na tarde de hoje, o zagueiro Janelson, também oriundo da equipe do Salgueiro, além desses dois, o Júnior Timbó, né? O Júnior Timbó que é de jogador de trinta e um anos, estava atuando pelo Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com passagens pelo Náutico, América de Natal, América Mineiro, Bragantino, confiança, vitória, é uma longa, um longo currículo do atacante Júnior Timbó, que chegou e se apresentou e já treinou também na tarde de hoje. Janelson, atleta de vinte e cinco anos, zagueiro também, o Jefferson de trinta anos, enfim. E a diretoria ainda está no aguardo de provavelmente na próxima quarta-feira a chegada de mais um meia atacante, o Vinícius Vargas, foi anunciado pela diretoria, vamos aguardar na próxima quarta-feira. Então, tá se reestruturando. Já chegamos aí, o quanto reforço? Tinha sete, sete, nove? No total são onze, né? Onze já. São dez com a com a chegada do Vinícius Vargas na próxima quarta-feira onze, né? É outro time, né? Outro time, né? Só que o time jogou ontem é o mesmo que jogou o Alagoano. É. Mas aí o Alisson vai ter essa semana pra inclusive o saiu hoje a rescisão do Rômulo, né? Muita gente pergunta, porque o que o Rômulo que tá aí que não jogou ontem? O Rômulo não foi regularizado e por isso não pôde atuar na estreia ontem, mas saiu a rescisão hoje e provavelmente essa semana deve sair eh o seu nome publicado no BID e ficará à disposição do Alisson. Aí o detalhe viu, Cabral, você acaba de contratar dois zagueiros, precisa porque só tem dois, né? Só tinha dois, contratou o Hugo. E o Janelson, né? O Hugo titular lá do 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 Itabaiana. Do Itabaiana. E o Janelson titular do Salgueiro. Salgueiro. Só que quem jogou ontem foi Salazar e e Erivelton. E o Erivelton. Isso. E jogaram bem. Bem. Jogaram. É aquela dor de cabeça boa, né? Que a gente fala, né, Oliveira? Aí. É. O Alisson vai ter uma dor de cabeça essa semana que eu não quero nem tá perto, viu Alisson? Mas é uma dor de cabeça boa, né? E vamos ver o que é que vai acontecer. Pois é. Agora outro outro nome que que eu ouvi hoje até o Manuel Pedro comentou aqui meu dia é que o Luiz Paulo. Luiz Paulo. É, pois é. Deixou o Sampaio Correia e tá na cidade. É. E aí o CSE não tem o centroavante e o ofício ainda. Eu conversei hoje com Luiz Paulo, né? Foi a conversa, é uma conversa extraoficial. Informal. Informal, exatamente. Então, bati um longo papo com o com o Luiz Paulo sempre naquela gentileza, né? E tal. Mas aí o que é que acontece, né? Realmente o Luiz Paulo conversou com a diretoria do CSR, enfim, porque não poderia ser diferente. Agora, que não tem nada acertado com a diretoria, até porque é, é, ele me informava de que tem outras propostas, né? Mas isso não quer dizer que que não é possível, né? Que não pode ficar aqui, né? Que não pode ficar, exatamente. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Treinou, inclusive, junto do elenco hoje, lá no Juca Sampaio, e muita gente já tava curiosa, achando que ele já tava, não, não tem nada disso ainda, não tem nada acertado, lógico que conversou realmente com a diretoria, mas não tem nada acertado com. A essa altura do campeonato, se ele está se eh investindo no no time, o Luiz Paulo cairia com uma luva aí, porque. Pois é. O CSR, apesar de ter contratado esse monte de jogador, onze jogadores, mas não trouxe um centroavante e o único que tem tá machucado, né? Claro que ele vai recuperar, mas é só um, que é o Tiago Recife. Pois é, e aí muita gente pergunta, né? Chegaram dez jogadores, dez atletas até agora, né? Esses aqui, o Juliano, o Alex, o Isaldo, o Hugo, zagueiro, o Jean Carlos, volante, o Júnior Timbó, o Jefferson, goleiro, o Janelson, zagueiro, o Romulo atacante e o Matheus Regis. São dez, vamos aguardar a chegada do Vinícius Vargas, na próxima quarta-feira, onze atletas que eh dez que chegaram e um que provavelmente chegará até a próxima quarta-feira. E aí vem aquela pergunta, né? Quem vai embora? Quem vai embora, né? Pois é, a informação que eu tive hoje à tarde, inclusive, conversei com a com com essa pessoa e eu não sabia que ele já tinha acertado com a diretoria pra ir embora. O Quiroga, o Caio Quiroga foi quem acertou com a diretoria e não fará mais parte do elenco tricolor. Então. E junto dele vai mais uns seis. É, deve mais alguém, né? Mas até o momento a diretoria não se pronunciou ainda, vamos aguardar as decisões da diretoria, vamos aguardar a chegada também do Vinícius Vargas na próxima quarta-feira, enfim. Vamos aguardar, o Alisson Dantas vai ter essa semana pra trabalhar a equipe, pra focar na equipe da Jacó e Penso no próximo sábado, no Juca Sampaio com a cobertura total do escrete de ouro da Sampaio. O Didinho foi para o Zumbi, o Didinho e o Neto, né? Foram emprestados pra equipe do Zumbi. Eu fico aqui imaginando a cabeça do do jogador. O Didinho, eh, era o cara tava pra ir pra Copa São Paulo, como o o do CSF foi pra Copa São Paulo e alguns jogadores que voltaram da Copa já foram pro Campinense, um pro Campinense, outro pro Esporte, né? E e tão distribuindo aí. Aí o Didinho não foi porque a diretoria do CSF disse que não, o Didinho é um jogador que vai ser utilizado pelo clube, né? Ele é o a joia rara, nós vamos utilizar ele pelo clube. O Didinho não pode ir pra Copa São Paulo, nós precisamos dele no campeonato. Aí não foi pra Copa São Paulo, não foi visto por ninguém, aí enquanto os outros foram pra Campinense, Esporte, Recife, eh, tem outro clube aqui que me faria a memória. Aí o Didinho, com todo respeito, vai para o zumbi. Olha o que é que fizeram com o menino. Aí o o Didinho vai pro zumbi. Com todo respeito ao zumbi. É. Mas não é coisa boa, não. Pois é, tá se juntando lá ao Jaelson Marcelino e também ao Daxon, né? O Daxon que teve uma passagem por Palmeiras dos Ílios na última temporada. Também está integrado à equipe do zumbi, adquirir experiência, né? O Didinho é o que é o momento.